E para continuar falando da ampliação do Super Simples, está ao vivo aqui no quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã, a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Cláudia Aquino de Oliveira. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Em relação ao Super Simples, a gente viu aí na reportagem da Tânia Halberg, quer dizer, já foi com essa agora a quinta mudança na lei para melhorá-la. Isso faz parte do processo democrático, do Estado Democrático de Direito? Ou seja, a gente faz uma lei e se for necessário a gente faz mudanças para atender melhor? Exatamente. Isso faz parte, né? No artigo 179 da Constituição Federal já estava previsto que o governo tem que dar medidas que possam melhorar as condições das meio que pequenas empresas, dos profissionais liberais também. E é o que aconteceu agora, nesse último dia 7, com a sanção presidencial do projeto de lei, do projeto 147-2014. Quais as consequências disso, dessa nova mudança? A gente vai ter aí mais justiça tributária, vai combater sonegação fiscal. Qual a sua avaliação? Exatamente. Nós vamos ter mais justiça social e justamente, inclusive, com a classe de advogados, advogadas, médicos, todos que têm a produção intelectual, né? Antes que não era permitido aos prestadores de serviço estarem enquadrados no Super Simples, haverá uma redução da alíquota e, com isso, inclusive, há uma previsão de aumento da sociedade de advogados, de 20 mil para 126 mil novas sociedades, né? Quando acontece uma mudança dessa numa lei já vigente, o que a pessoa deve fazer, no caso desses novos setores beneficiados? Eles já devem correr para o contador? devem se interar dessa nova mudança ou devem esperar um pouco? Qual é a sua orientação jurídica sobre essa nova realidade? Não, já pode, já imediatamente, começar, iniciar, tomar as suas providências. Inclusive, na UAB, nós vamos ter uma noite em que nós vamos convidar o Conselho Regional de Contabilidade, a nossa Comissão de Sociedade de Advogados, a nossa Comissão de Direito Tributário, justamente para discutir esse novo assunto, essa nova modalidade, para que nós possamos orientar toda a classe. Agora, a gente não pode esquecer que, no Brasil, o ano fiscal é de janeiro a dezembro. Nós estamos agora, já no início do segundo semestre. O que essa pessoa beneficiada agora, por essa nova mudança no Super Simples, ele deve fazer? Ele pode esperar, por exemplo, janeiro de 2015, para fazer a mudança do regime, já pensando, inclusive, na declaração do imposto de renda no ano que vem, ou ele já, automaticamente, agora, em agosto, setembro, ele já adota essas novas regras? Não, ele já pode iniciar a formação, porque, inicialmente, ele vai ter que fazer o seu contrato social, ter sociedade com algum outro advogado, advogada, né, para que ele possa ser uma pessoa jurídica, porque nós não temos a figura do advogado autônomo, né? Nós temos que ter a pessoa jurídica e ser sócio de um outro advogado ou advogada. Então, ele já pode providenciar essa sociedade para que ele já venha se beneficiar aí dessa nova taxa alíquota, né, tributária. Ou seja, além do contador, tem também a ida à junta comercial de Mato Grosso, é isso? Não, a sociedade de advogados, ela é registrada na UAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas essas outras categorias profissionais? As outras categorias profissionais, aí, elas têm que já ir à junta comercial para fazer a sua regularização. Por falar em advogado, hoje é o dia de vocês. Parabéns aí pela data. Queria saber da senhora, dá uma panorâmica para a gente aí, dá uma panorâmica para a gente de quantos profissionais de direito nós temos hoje em Mato Grosso, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil que no Estado. É, nós já estamos acima dos 18 mil advogados inscritos, né, na UAB de Mato Grosso. É um prazer muito grande estar aqui hoje, principalmente num dia tão importante, que é o dia do advogado, o dia do advogado. Quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar todas as colegas, todos os nossos colegas que exercem a advocacia, que é uma profissão, a única, indispensável à administração da justiça e que consta na Constituição Federal. Então, é uma honra, um orgulho muito grande ser advogada. Quem faz uma faculdade de direito e conclui o curso, reclama muito das dificuldades de ter a carteirinha da UAB, ou seja, passar no exame da ordem. Como que a UAB tem visto essa questão em termos da avaliação, para melhorar isso, ou se isso são as regras do jogo mesmo, em termos de exigência, da qualidade desse profissional que vai atuar também no ramo da advocacia? É, a grande preocupação da UAB é realmente a qualidade, a competência do profissional que vai atuar na advocacia, porque nós, advogadas, nós trabalhamos com o patrimônio das pessoas, nós trabalhamos com a vida das pessoas. Então, realmente, o profissional, ele tem que estar preparado para o mercado de trabalho. E o exame de ordem, ele tem esse objetivo de avaliar essa preparação, essa competência, para que ele possa atuar no mercado. Essa é a nossa grande preocupação. Muito obrigado pela presença ao vivo, mais uma vez, parabéns pelo dia do advogado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, bom dia.